Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez é um vídeo de colaboração. A ideia é, o que é que acontece se pegarmos numa única melodia, uma única frase, uma única ideia musical, e fizéssemos com que vários compositores escrevessem algo baseado naquilo. É isso mesmo que vamos ver. Vamos ver o que é que acontece quando eu, o David Ferreira, o Tiago Ramos e o Rogério Carvalho escrevemos uma música diferente com a mesma ideia. Se isso parece interessante para vocês, fiquem connosco. Então, vamos ver o que é que o David fez. Vamos ver qual é que é, como é que é a música dele. A minha música chama Spagina Mode. Eu acho que o David é um miúdo que tem muito jeito para tocar guitarra, acho que é o instrumento principal dele. E como ele também é um pouco rock'n'roll, como eu, vai ser uma música rock'n'roll, mas um estilo mais parecido com Red Hot Chili Peppers, acho eu. Acho que é uma banda que ele gosta muito. Em relação ao David, o que eu estou à espera é uma música mais moderna, talvez um hip-hop, com baterias eletrónicas, baixo, guitarra... O David é a pessoa que estamos todos à espera de ficar surpreendidos, porque não sabemos bem o que é que vai sair dali. Eu pessoalmente não conheço muito bem o que é que o David faz musicalmente. Primeiro, achava que era uma coisa muito mais simplista, minimalista, orgânica e surpreendi-me há pouco tempo com algo extremamente eletrónico. Portanto, não sei mesmo o que esperar da parte do David. O David, o David, o David. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto